Olá, meu nome é Natália Paulino Bonomi e eu sou doutoranda na área de Direito Internacional na Universidade Federal de Pernambuco. O meu artigo, agora publicado na Revista de Direito Constitucional Internacional, se chama Expropriação e Proteção Ambiental no Regime Internacional do Investimento, Análise de Casos. O que meu artigo estuda é se a implementação de políticas públicas ambientais por parte do Estado receptor deve ser considerada um exercício legítimo do poder regulatório estatal ou se deve ser considerada uma medida de expropriação, que por privar o investidor do aproveitamento econômico do seu investimento, gera o dever do Estado de compensá-lo. Então, meu artigo vai lidar com esse conflito entre o interesse público do Estado de proteger o meio ambiente e o direito de propriedade do investidor estrangeiro, sendo que ambos são garantidos no Acordo Internacional de Investimento, que vai reger aquela relação. Então, meu artigo identifica quais são os critérios contidos tanto nos Acordos Internacionais de Investimento, quanto nas decisões de cortes arbitrárias sobre o tema, para definir se e em que circunstâncias a adoção de uma política ambiental, vai se configurar como uma expropriação. Então, o que meu artigo conclui é que os Acordos Internacionais de Investimento, eles não definem de forma precisa quais são os critérios nesse sentido e, assim como as cortes arbitrárias também não trazem de forma consistente quais são esses critérios, que podem ser encontrados de formas variadas através de análise de casos realizadas no meu artigo, que incluem tanto a doutrina dos policy powers, a ausência de garantias específicas dadas ao investidor estrangeiro, a relevância do propósito da medida, que no caso é a proteção do meio ambiente. Então, essa inconsistência traz uma insegurança jurídica enorme para a relação entre investidor e Estado. Isso prejudica o ambiente de negócios para atração de investimento e também contribui para a fragmentariedade do regime internacional do investimento. Então, esses foram alguns aspectos que eu reputo relevantes do meu artigo e eu espero que ele possa contribuir para aprimorar a pesquisa nessa temática que é tão importante.